Um tiro no coração tirou a vida do auxiliar de enfermagem, Rony Ferreira Coutinho, de 24 anos, morto durante uma tentativa de assalto. Os criminosos queriam esta mochila, agora no colo da mãe. Eu não acredito até agora, porque ele é um menino muito abençoado por Deus, muito bom, muito trabalhador, gosto de todo mundo, pelo menos o dom dele é cuidar de idosos. Ele trabalha na casa de repouso, é ser a enfermagem na casa de repouso. Dona Eremita conversou com o filho caçula por telefone, minutos antes da chegada dos assaltantes. Ele, meia noite e meia, ligou para mim e falou assim, mãe, eu já estou chegando aí. A senhora fez janta? Fiz, que eu estou com fome. Deixa o portão aberto para mim, que eu estou chegando aí. Eu te amo muito, tá bom? Vou sentar, Rony, tá? E só a última palavra dele comigo, falar que me amava, eu alivia a minha dor. O crime aconteceu em Poá, na Grande São Paulo. Nada foi levado pelos ladrões. Dentro da mochila, apenas este narguile. Datena Rony, ele estava descendo este viaduto com quatro amigos, quando foi surpreendido por dois bandidos. Um deles estava armado e queria a bolsa do auxiliar de enfermagem. Rony se recusou a entregar e os dois começaram a lutar. Durante esta briga, o criminoso fez um disparo, que atingiu a vítima bem no coração. Logo depois, os bandidos fugiram ali por aquela rua, onde um terceiro criminoso, dentro de um carro, já esperava por eles. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. A polícia investiga o caso e já sabe que o atirador usava capuz, é negro e de baixa estatura. As imagens desta câmara de segurança, apontada para a cena do crime, podem revelar a identidade dos criminosos. Para a família, o que fica é um vazio imenso e um desejo de que seja feita justiça. Eu estou sofrendo, de coração mesmo eu estou sofrendo. Eu peço para essa mãe desses meninos, conversa, tem a oportunidade de conversar com esses filhos. Porque hoje, como eu estou sentindo essa dor, amanhã pode ser eles que estão sentindo essa dor. Porque assim como eles tirarem a vida do meu filho, alguém da espécie deles vai tirar deles também, que eu não desejo para eles. Eles não têm coração. Eles não sabem a dor de uma mãe. Eles não amam nem a mãe deles, porque se eles amassem a mãe deles, eles não faziam isso com outras mães.